As histórias que conto não são palavras que o tempo pode apagar Que Deus abriga as águas por mago e abelho para todo Israel passar Sei que entra loucura e a sabedoria, há um abismo pra separar Que o poder de Deus é loucura pros homens, mas eu faço questão de acreditar Eu creio em tudo que a Bíblia te deu, sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus E na Bíblia não, eu creio em tudo que a Bíblia diz Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus As histórias que conto não são palavras que o tempo pode apagar Que Deus abriga as águas por mago e abelho para todo Israel passar Sei que entra loucura e a sabedoria, há um abismo pra separar E o poder de Deus é loucura pros homens, mas eu faço questão de acreditar Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus As histórias que conto não são palavras que o tempo pode apagar Que Deus abrem as águas do mar vermelho para todo Israel passar Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus, ninguém tem fé crendo somente em Deus Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão